Fala pessoal, muito boa tarde! É sexta-feira, sextou e faltam apenas dois dias para Santos e Palmeiras definirem quem fica com o troféu de campeão do Paulistão, é! Ó, na Vila Belmiro deu Santos, vitória por 1 a 0. Agora vai ser a vez da torcida do Palmeiras incentivar o Verdão lá no Allianz Parque, pois é, lá na capital. Agora nós vamos saber as últimas do Santos, com ele, Murilo Tauro, tá chegando o dia, Murilão, coração do torcedor Santista bate mais forte, do Palmeirense também, mas a gente quer saber as informações do Peixe, vai, é contigo! Fala Val, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Tribuna Esporte, pois é, o coração dos dois torcedores batendo mais forte, faltam só dois dias para a grande decisão do Campeonato Paulista, Allianz Parque, domingo, seis da tarde, Santos e Palmeiras decidem o Paulistão 2024. O Santos segue sua rotina de preparação para essa partida, treina normalmente sem nenhum lesionado, todos à disposição do técnico Fábio Carilli, com exceção, como a gente tem falado durante toda a semana, do atacante argentino, Julio Furti, sofreu uma lesão na primeira partida da decisão contra o Palmeiras aqui na Vila Belmiro, está treinando em dois períodos de fisioterapia durante toda a semana lá no CT Repelé, ele não deve estar à disposição, Morelos deve ser o titular com a camisa 9 do Peixe. Um recado importante para o torcedor do Santos, especialmente que mora por aqui, amanhã o Santos faz o seu último treinamento para essa decisão com portões abertos ao público. Os portões aqui da Vila Belmiro abrem às duas e meia da tarde e o treino começa quatro e meia, é o técnico Fábio Carilli tentando sentir o último calor do torcedor para essa partida decisiva, que como você falou, Val, só vai ter torcida do Palmeiras. Então o último contato do torcedor com o elenco que vai para a decisão domingo é amanhã, a partir de duas e meia, aqui na Vila Belmiro, quatro e meia começa o treino, Santos e Palmeiras decidindo o Campeonato Paulista de 2024, Val. Valeu, Murilão, está chegando a hora, um grande abraço para você, obrigado pelas informações, tá? No 21-027-629 a gente recebe aqui vários vídeos, pois é, e agora a gente quer saber quem vai ser o Campeon Paulista, Santos ou Palmeiras? Chegou a hora do nosso palpitão do torcedor aqui no Té, bora lá! E aí, Val, meu palpite para a final do jogo do Santos, 1x0, hein? Santos campeão. Não, 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 meu palpite é 2x0 para o Porco, vamos ser campeão, aí, Porco, Palmeiras, hein? Fala, Val, depois do último jogo, que foi só pegar a bola na mão na arquibancada, eu dei sorte para o Peixão, na sequência saiu o gol. No próximo a gente não vai poder estar, porque é só torcida da casa, né? Não pode torcida visitante, mas eu vou estar torcendo aqui de casa. Esse daqui manja de futebol, quanto tu acha que vai ser o jogo, Rafael? 1x0. 1x0 para quem? Santos. Ah, bom, eu acho também que vai ser 1x0, aos 38 do segundo tempo, sofrido, e Peixão campeão de novo. O importante é isso, parabéns aí para os dois, viu? Gente, ó, vamos lá, nesse final de semana tem o brasileiro de casa.